Ó, tenho mais coisas aqui pra vocês, gente. Chegou um novo lote dessa aqui que também é uma micro-orquídea, que é a Arpophilum gigantum. Gente, isso aqui já é planta pré-adulta, com cultivo adequado, 12 a 18 meses está vindo floração, tá? Embora o vegetal seja grandão, como vocês podem ver aí na tela, ela é uma micro-orquídea. Tá vendo essa foto da floração que tá aí na tela? Então, é um cacho com várias flores pequenininhas. Então, o que denomina a orquídea, o que cataloga ela, o que classifica ela como uma micro-orquídea é o tamanho da flor. Então, ela dá um cacho, parecendo uma espiga rosa, com centenas de flores pequenininhas, tá? Muito legal, cultivo extremamente fácil. Uma planta que brota com facilidade. Ela brota realmente muito fácil, tá, gente? Vocês colocando aí no cultivo de vocês, logo vocês vão ver que sai no broto pra todo lado, tá? Gosta de bastante iluminação. Algumas pessoas até conseguem cultivá-la a sol pleno, tá? Então, chegou um novo lote e tá baratinho. Uma plantinha super legal pra você pôr na coleção.